Boa galera, a gente está de volta com o canal Tecniqueza Onde a gente vai trazer uma dica bem bacana aí pra vocês A gente vai estar trazendo aí um trainer, um cheat aí pra vocês usarem no Sudden Strike 4 Deixa eu pausar aqui o jogo, já vou explicar pra vocês Então o que acontece, é um arquivinho que vocês vão executar E esse arquivo vai permitir que vocês recuperem aí toda a blindagem dos tanques A saúde dos soldados, vocês vão poder recuperar também toda a munição dos tanques E todo o combustível, que é o essencial aí pro jogo Então o que acontece, isso aí é bem bacana Você vai selecionar ali um determinado número de tropas, vai apertar um botão E ele automaticamente vai recarregar aí o seu armamento ou o seu combustível No caso da saúde dos blindados, mesmo que você recarregue a saúde Você ainda vai ter que continuar usando o veículo de reparo Pra poder colocar ele em circulação novamente, beleza? Bom, eu vou aqui pro desktop, tá? Vocês vão abrir esse arquivo aqui, ó O link tá aí na descrição, o arquivo Vocês vão extrair ele E vão executar esse arquivinho aqui Ele pede privilégios aí de administrador Demora um pouquinho pra carregar Beleza, aqui abriu, ó O cheat Então, ó, tem determinadas missões que o F1, F2, F3 e F4 A gente acaba usando no jogo E isso atrapalha Então a gente vai editar aqui as teclas O mais ideal seria a gente colocar aqui, ó Número par de 1 Número par de 2 Que é aquele tecladinho numérico ali do PC, beleza? 3 e o 4 Tá? Assim também a gente não se perde Vamos setar aqui as hotkeys Beleza? Agora ficou assim, pessoal, ó No número 1, a gente vai ativar o cheat No número 2 A gente vai ativar a saúde infinita No 3, o armamento E no 4, o combustível, beleza? O jogo como tá rodando no fundo Tá aqui, ó Games is on Beleza, vamos minimizar E vamos continuar aqui Vamos ver alguém aqui Que a gente tenha que Seja com algum dano Bom, aqui Vamos ativar o trainer Vocês vão apertar o botão Ele demora um pouquinho mesmo, tá? Mas daqui a pouco já funciona Vocês vão ouvir uma voz Falando que o cheat foi ativado Ouviram, pessoal? Eu até minimizei aqui Pra ver se tinha dado certo Mas deu certo Bom, o trainer tá ativado Então, ó A gente tem esse aqui que tá Tá com meia saúde Vamos apertar o botão Cheat ativado Ó Cheat ativado Deactivado Deactivado Pessoal, ele só Ativa o O veículo E o E o soldado aí Que vocês selecionarem Beleza? Vou mostrar aqui, ó Ó Gente, aqui, ó Com danos Tá vendo? Vamos ativar aqui a saúde Ó Os nossos soldados A barra deles encheu novamente Mas mesmo assim Vai precisar do médico Tá? Pra que eles voltem aí Ao combate Beleza? Mas o grande bacana É que eles não morrem Você consegue Recuperar esses soldados Galera, quem gostou do vídeo aí Deixa um joinha Não deixa de se inscrever no canal Tá? É... Dá bastante trabalho A gente fazer vídeos aí pra vocês E o like aí Incentiva A gente trazer novos conteúdos Beleza? Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva A gente vai trazer Bastante novidades aí pra vocês Um grande abraço a todos Fui